E aí, Xixi? Partiu! Eu comi a mochilinha, tô com o meu lookzinho. Eu acabei de marrar essa gente aqui tendo a cintura porque tá muito calor pra eu colocar ela agora. Mas o meu pai já vindo me buscar agora e... Oi, gente, acabei de chegar no aeroporto de Floripa. Vai ter ali, estacionando o carro. Aí a gente vai comer e daqui a pouco eu vou entrar. Mas o meu voo é só as três da tarde e agora são oito e quarenta. Eu vou ter que ficar esperando um bom tempo. A gente se antecipou um pouquinho porque a gente achava que ia pegar trânsito, mas no fim das contas não pegamos. Então. Gente, já embarquei. Agora eu tô só esperando o horário do meu voo. Agora é meio-dia, meu voo é três e trinta e cinco. Gente, agora eu tô comendo uma pizza hutch, porque eu não sei. E agora eu vou ficar um bom tempo aqui no aeroporto esperando o meu voo porque é só nove e dez. E agora é quatro e pouco, quatro e meia eu acho. Gente, gente, estou entrando na área internacional pro aeroporto de Guarulhos. Já entrei. Aí agora eu tenho que esperar meu voo sair, qual é o portão. Porque como ainda é cinco horas da tarde, meus voos são as nove, vai demorar um pouco pra sair. Acho que ele socei um pouquinho antes. E agora eu vou ficar um bom tempo aqui no aeroporto de Guarulhos. Gente, acabei de chegar em Toronto. Estou esperando as minhas bagagens chegarem, porque não começaram a botar as minhas bagagens ainda e o meu trânsito já tá me esperando. E é isso. Gente, cheguei no meu quarto. Eu levei muito tempo pra achar ele, mas tô aqui. É uma caminha, uma caminha de solteiro normal. Aí aqui do lado tem uma almezinha. Aí minhas malas. E... Depois eu faço um tour certinho pra vocês. Eu tô um pouco cansada, vou ficar aqui de boa. E depois eu vou pro banho e vou fazendo as minhas coisas. Gente, tomei um banho. Tô com meu pijaminha. Mas enfim, gente, agora eu vou dormir porque eu tô morrendo de cansaço. E é isso. Depois eu dou mais ampedades pra vocês. Gente, eu acabei passando mal. Tô com muita dor na minha coluna. Eu não sei o que aconteceu. Aí eu tive que acionar o seguro. Porque eu tô com muita, muita dor. Eu tomei um remédio agora. Porque... Eu tava com muita febre. Eu tava, tipo, tremendo, tremendo. E eu tive que acionar o seguro. Mas enfim, agora que eu tomei o remédio, já tô melhor. Eu pedi uma coisa no Uber Eats. Porque aqui eles usam Uber Eats. E aí eu pedi um monte de coisa. Tipo, de casa. Eu pedi bagel, pedi com cheese. Pedi cookies. Todas essas coisas assim, sabe? Pedi água. Que aqui não tem água, gente. E é isso. Eu vou colocar uma roupa. Pra quando o cara da entrega chegar, eu vou estar... De bolinhas. Gente, eu acionei o seguro. E como eu tinha falado pra vocês, aí um médico veio aqui me atender. E ele falou que eu tô com resfriado. Eu fiz o teste do Covid. Deu negativo. De influência, deu negativo. E aí ele me passou uns remédios. E aí eu vou ter que ficar cinco dias de repouso, velho. Gente, eu tô com tanta dor. Tanta dor. Tanta dor. Tipo, no corpo inteiro. E tipo assim, a minha febre vai e volta. Vai e volta. Tipo, agora eu tô queimando de febre. Queimando. Tipo assim, parece que na cama tem aquecedor. Não tem aquecedor. Mas parece que tem. Porque de tão quente que eu tô. Perrengues do intercâmbio. Gente, lembra que eu tinha mostrado pra vocês antes? Olha a neve. Bizarro, né? Olha isso, gente. Gente, tomei banho. Tomei os meus remédios. Consegui comprar um adaptador pelo Uber Eats. Porque eu tava ficando sem bateria. Não tinha comprado o adaptador de tomada daqui. Então eu tava indo com Deus. Mas eu consegui comprar no Uber Eats. E eles trouxeram pra mim. E aí já tô carregando meu telefone. Gente, uma coisa que tá me salvando muito. A minha boca tava, tipo, toda craquelada de manhã. Eu tô usando esse negócio da Nive. Que é regenerador labial 3 em 1. Eu comprei lá no Brasil. Porque eu sei que a minha boca fica toda craquelada no inverno. Então eu comprei. E, gente, tá sendo tipo uma salvação. Mas, enfim, gente. Eu acho que esse banho me deu uma renovada. Eu tomei os meus remédios. Daqui a pouquinho eu tenho que tomar de novo. E vou descansar. Aí amanhã eu gravo mais pra vocês. Gente, eu tô, tipo, 7 horas aqui no hospital. Ai, socorro. E o médico falou que vai me liberar em uma hora, eu acho. Ai, ai. Oi, gente. Bom dia. Hoje é, acho que dia 8. Eu mudei de apartamento. Porque lá naquele apartamento que eu tava. Eu tava me sentindo muito sozinha. Não tinha ninguém na minha casa. Não tinha, tipo, absolutamente ninguém. Eu tava me sentindo muito sozinha. Eu não sou acostumada. Então eu mudei pra outro apartamento. E aí é uma casa que tem, tipo, muita gente aqui. Só que eu ainda tô com muita dor. Porque, como vocês viram, ontem eu fui pro hospital. E eu ainda tô com muita dor pra andar. Muita dor na cabeça. E aí hoje eu não fui pra aula. Porque eu tive que ficar repousando. E acho que amanhã eu também não vou. Porque eu tô demorando muito pra me recuperar. E eu não tô conseguindo mudar direito. Mas no fim das contas, era uma infecção urinária. Que se espalhou pros meus rins. O que causa muita dor, tipo, tanto nas costas. Tanto, tipo, na frente, sabe? O médico me deu um antibiótico pra tomar. E como eu sou a pessoa mais cagada do mundo, eu esqueci da minha outra casa. É isso, gente. Depois eu trago mais updates pra vocês. Bom dia, gente. Hoje é outro dia. Eu acordei melhor, graças a Deus. Mas não 100%, sabe? Eu ainda tô com muita dor no corpo. Muita dor de cabeça. Então, eu não fui pra aula hoje. Mas eu vou tentar passear um pouquinho no shopping pra me distrair. Que daí assim eu consigo, tipo, ir embora a hora que eu quiser. Porque se eu for pra aula, eu vou ficar dependendo dos horários da aula. E aí, se eu quiser ir embora, eu não consigo ir. Porque eu continuo com muito enjoo, muita dor. Então, eu vou dar uma voltinha no shopping que tem aqui. Mas agora eu vou escolar meu dente, vou escolar meu cabelo. Vou botar minha roupa. E quando eu estiver indo, eu mostro pra vocês. Gente, eu tô no meio da minha maquiagem. Mas espera, escutem. Vocês estão escutando esse cara falando? Tipo, tá muito baixo pra vocês escutarem. Mas eu acho que ele tá falando faz umas duas horas e meia, gente. Ele não para de falar. Eu já dei porrada na parede, eu já gritei. E ele não para de falar. Eu não sei com quem que ele tá falando. Que só escuta a voz dele. Então, eu acho que ele tá em ligação. Mas, porra, não é possível alguém Aguentar essa voz durante duas horas e meia, gente. Pelo amor de Deus. Gente, eu estou viva. De um mac. Comprei umas coisinhas. Em caso, eu vou mostrar pra vocês. Gente, eu estava indo gravar os vídeos mostrando as minhas maquiagens. Vocês acreditam que o homem ainda tá falando? Isso não é possível. Isso não é possível. Tá, gente. Tá, gente. Mostrando as minhas comprinhas. Eu comprei essa blusinha aqui porque, gente. Eu tô sentindo muito calor aqui. E eu não trouxe nenhuma roupa fresca. Então... Então, eu comprei essa blusa porque ela é fresca. Tá escrito Malibu Sunset Club. Ela é grandona, sim. Eu tô com um shortinho cinza que eu comprei também. E nessa loja que eu comprei essas roupas aqui, eu comprei mais uma blusinha. Que é essa daqui, ó. Que eu achei super fofinha. Ela é tipo um croppedzinho. E eu comprei esse colarzinho aqui também. Que são três. Eu não sei se eles são, tipo, os três em um só. Ou se eles são três separados. Mas eu vou abrir agora pra descobrir. Gente, são três coisas separadas. Olha que lindinho esse. É um chokerzinho. Ele tem uma pérola. Vocês sabem que eu amo usar choker. E ele tem uma pérolazinha, cara. Aí, em conjuntos... É... São... Nossa. Liga, 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 liga. Esses dois são um só. Só tô me lançado pra caralho. Ah, gente. Eu não consegui desenrolar. Mas, ó. Hum. É... Tá escrito I love you. E tem uma florzinha. E ele abre. Eu não sabia que ele abria. Eu descobri agora mesmo. E não tem nada dentro. Mas dá pra colocar. E o outro, ele é uma flor. E aí tem o chokerzinho com a pérola. Ok. Agora eu vou mostrar as minhas maquiagens. Eu comprei bastante, gente. Ok, gente. Vamos lá. Eu comprei essas folhas que são japonesas. São essas folhinhas aqui, olha. Que tem aqueles negócios da Dior. A Dior tem. A Marquei tem. Todas essas marcas tem. Mas essa daqui, gente. Isso aqui é simplesmente uma folha que quando você tá suando, você passa e, tipo, tira só o seu suor. O suor. Ele tira só o seu suor. Ele não tira a sua maquiagem. Então, é muito legal. Eu tô muito ansiosa pra testar isso. Ok, gente. Próxima coisa que eu comprei foi um gloss. Da Glossier. Que eu queria muito. Faz, tipo, muito tempo. E eu comprei, gente. A única cor que tinha. Mas olha. Ele é assim. Ai, que lindo. LavenderBomb.com Ai, eu amei. Ele não tem um cheiro muito bom, não. Mas ficou lindo, ó. Próxima coisa que eu comprei. Eu comprei o Glossier da Dior. Apesar dele não valer muito, muito o hype dele. Tipo, isso que a galera fala pra mim. Cara, eu queria do mesmo jeito. Então, gente. Eu comprei essa Beauty Blenderzinha da... Da Beauty Blender mesmo, a marca. Gente, eu comprei esse brilho. Que é, tipo, um iluminador. Da Makeup by Mario. Aqui. E ele é, tipo, aquele Diamond Bomb da Rihanna. Não dá pra ver, mas ele fica bem lindo, olha. Nossa. Olha isso. Olha o brilho disso. Esse daqui é um lápis de boca da House Labs, que é da Lady Gaga. E eu achei ele muito legal, porque ele é, tipo, um giz. Olha isso. Ele é bem grossão mesmo. Eu comprei também. Esse daqui que eu vi lá, eu achei muito legal. Inclusive, eu achei muito fofo. Gente, ele veio com esse pijentizinho. Com um coração que tem glitter dentro. Que se mexe. E olha que legal, gente. Ele é, tipo, um lip tint. Que ele, tipo, ó. Ele tá vendo que ele tá assim? Mas aí, quando eu esfrego, olha. Ele fica super fofo. E ele serve como, tipo... Passar na boca. Mas então, gente. É isso. As minhas coisas de hoje. Eu vou tirar a minha make agora. E eu vou ver o que eu vou fazer. Gente, agora eu tô aqui na sala de lazer do apartamento. Tô vendo série. Tem Netflix na televisão. Gente, eu acabei de comer um macarrão. Só que como eu não tô conseguindo comer muito, eu não comi nada do macarrão. Mas tava muito bom. O meu lado de cima, gente. Tá todo queimado. Olha isso. Mas então tá. Oi, gente. Tô indo dormir agora. Agora é dia 9. Amanhã é dia 10. E amanhã eu vou pra aula. E eu vou gravar tudo pra vocês. Mas eu vou deixar isso pro próximo vlog. Que logo, logo vai sair. Eu prometo pra vocês que não vai demorar. Mas então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha jornada até agora. Pra mim foi um pouco complicado, mas... A gente... Abaça. Então não esqueça de deixar o like aqui embaixo. Comentar. Um beijo, gente. Eu amo muito vocês. E obrigada por me acompanharem.